Eu não sei o que que aconteceu, eu não sei se fez. Só tem uma pessoa. Então, o que que eu fiz? Eu perdi a live? Ah, caiu? Voltou. É, mas será que você já voltou? Eu acho que eu não sei, né? É, eu acho que eu nem compartilhei, é isso? É. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora está todo mundo. Está tudo ok. Então, quando eu escolho, eu determino, primeiro eu me centrei na minha vida e entendi o que que eu quero dessa experiência. E eu compreendi que o máximo da experiência é eu conseguir chegar nessa paridade do amor para mim. Então, eu escolhi o amor como experiência para a minha vida. E isso é uma meta. Então, quando o mundo, ele vem me trazendo a partir da materialização das energias que estão em mim, que precisam ser vistas, a raiva, a raiva, a violência, a agressividade, eu tenho que lembrar qual é o meu caminho de escolha de vida. E eu digo para mim mesma, escolha o amor, porque eu não vou sair do foco daquilo que eu quero experienciar. E aí, dentro dessa diretriz, eu faço as escolhas assertivas ali, já exercitando o amor. Você não está bloqueando essa raiva de ser deliberada? Nunca bloqueio nada. Sempre dou razão para tudo. Mas a consciência do amor, ela dissolve na hora. Ela dissolve na hora. Porque o que acontece é que a consciência do amor, ela desce tão forte que você sai da distorção. Imediatamente. Mas isso é um exercício também, né? Isso é um exercício. É um comprometimento, né? Esse comprometimento vem com a prática, né? Você fala, não precisa a gente ter que ter a rotina. A primeira coisa é a escolha. Antes de tudo, é escolha. Eu escolho chegar no ápice do amor da minha vida. Eu quero ter essa experiência maravilhosa. E eu quero poder ter essa experiência nessa minha vida. Porque se eu posso ter isso, eu quero ter. Então, primeiro é a escolha. E depois é o exercício para que a gente chegue nesse lugar. Mas se você tentar exercitar sem ter essa escolha, se a senhora não for mais forte, rapidamente você abre mão do exercício. Porque vem um louco lá gritando com você e você já fala, ah, quer saber? Foda-se o amor. Mas você tem que ter muito parte da escolha. Mãe, assim, eu sou uma pessoa muitas vezes reativa. Mais reativa que reflexiva. Então, assim, ainda que eu queira muito e faça esse tipo de escolha, não sei, assim, a minha impressão é que não vem primeiro mentalmente, ah, eu vou ficar tranquila, não. Vem aquela emoção muito forte de querer e agir, para depois a respiração... Mas você ouviu que eu falei que eu estou há 20 anos no relacionamento? Ou essa parte, você deve... Não é imediato. Mas é, mas é assim. A emoção vem primeiro mesmo, né? Vem tudo que está desqualificado. Vem tudo. E aí são muitas questões. Por isso que se relacionar é a maior bênção da vida, porque é o processo da cura, de fato. Mas o maior desafio. Porque vem tudo. Aí o ponto é como você usa o seu relacionamento. Como você usa ele para o seu processo de despertar. Para a sua escolha de vida. O que você escolhe viver na sua vida? Eu escolhi viver verdade, mesmo, que não faz sentido para mim. Sair dos condicionamentos sociais. Não quero fazer parte. Não valido isso. Não acredito nisso. E escolhi o amor. E através desse caminho, da verdade, do amor, e de sair fora desses campos de distorções que eu vejo que adoece a humanidade, não quero fazer parte disso, eu entendo que eu vou chegar nesse lugar que eu busco que é o despertar, né? Do meu potencial. Eu escolhi isso para a minha vida. Então, os contextos da vida, eles são... passam a ser insignificantes, muitas vezes. Eles só servem para sinalizar para mim que tem ainda alguma coisa que eu preciso trabalhar. que tem ainda alguma coisa que eu preciso olhar. E a escolha é um exercício que todos os dias vocês falam. A escolha não é um exercício. A escolha, ela é algo que tem que estar conectado com a sua alma, com o seu ser. E o exercício vem depois da escolha, depois que eu viro essa chavinha. Agora, vocês acham que vocês vão amar com muita facilidade um cara maravilhoso, com corpo salhado, rico, incrivelmente gentil, que tem energia equilibrada, que não sei o que, que te acolhe. Aí você quer viver uma ilusão. Nunca vai chegar esse cara. Porque esse cara, ele pode ter tudo isso, mas ele tem que trabalhar as questões para o amor, porque essa é a função da humanidade. E daí, esse cara, ele tem tudo isso. De repente, ele começa a ficar feio, fedido, chato, insuportável. Então, a gente tem que ter maturidade para entender tudo isso e não se distrair no processo das relações. É complicado, mas vocês ficarem passando isso. A dura realidade da experiência dos relacionamentos. Porque nessa hora cai uma chavinha, cai um nível de entendimento de que não é a pessoa que está comigo que precisa ser melhorada. E aí, essa esperança de trocar o tal do sujeito e resolver tudo, ela é uma frustração que traz para nós. Eu não acredito. Eu tenho 42 anos de relacionamento com o sujeito. E hoje, há 10 anos para cá, eu vejo que as questões todas que eu jogava nele são todas minhas. e cada ganho, e eu posso falar isso até compartilhando mesmo nesse sentido, cada vez que eu consigo curar alguma coisa em mim, automaticamente desaparece nele. Sim, ele não reverbera mais. Não reverbera nem em outras pessoas. Lógico que nós temos muitas coisas. Muitas. Eu acho que a gente está aqui nesse processo, trabalhando. É, então, mas o que eu vim dizer para vocês, que talvez vocês compreenderem que através do amor vocês já curam tudo, vão pensar que se o amor, ele é composto de todas as energias, e ele é composto de todas as experiências, por que que eu não vou no foco principal? Porque tentar curar cada uma delas, às vezes, dá essa sensação de que não acaba nunca. Sim, sim. E isso é muito cansativo. Sim, sim. Porque aí, mais lucros se apresentam. Mas se o amor já é integração de tudo, por que que eu não vou nele? Mas é nesse amor, eu acho que todo mundo busca, né? Nesse amor, que é o primeiro aqui. E a partir daí, tudo vai ficando. Então, acho que essa, no fundo, eu acho que essa é a busca. Porque a gente tem esse amor, mas esse amor é de terceira dimensão. Não, mas esse amor que cobra, que aponta, que, né? Esse amor. Então, assim, 42 anos de vida com uma pessoa, você ama, ama, ama. Mas, em que nível que é esse amor? Então, o amor, gente, é muito relativo, porque ele tem qualificações. E quando a gente se compromete com o amor, a gente vai realmente usando todas as possibilidades para refinar o amor e deixar ele na mais alta qualificação. Quando ele está na mais alta qualificação, eu estou em expansão de consciência, né? Então, é muito complicado você entender qual é o amor do outro. Sim. Porque cada um está num nível desse processo. Mas tudo... É. Mas eu acho que quando a gente está nesse ponto, que você está contando ali com muita clareza, o amor do outro, para mim, não tem a menor importância. Não tem a menor importância. A menor importância. O quanto o outro me recompensa é a distorção do meu amor. Sim. Né? Porque eu ainda quero que o outro me devolva aquilo que eu estou dando. Só que o que eu estou dando não é o que eu quero que ele devolva. Eu quero que ele me ame, mas eu não estou amando ele. Na medida que eu quero que ele me devolva. Então, é um nível muito mental do processo esse. Então, na verdade, eu estou no controle, nos condicionamentos. E quando eu amo, eu quero saber se o outro me ama igual. Quando eu estou apaixonada, eu quero entender. Não, então, eu vou na cartomante em outra semana. Porque eu falo, não, eu quero ouvir. Esse cara me ama? Como é que ele me ama? Mas ele me ama igual? E ninguém te dá a sua resposta. Você gasta toda a sua renda e aí você nunca passar de sempre. Porque essa resposta nunca vai vir, gente. Como é que você vai saber como o outro ama? A cartomante, ninguém vai te dizer isso. Se está no mesmo nível ou não. Mas isso não importa, né? E não importa. Porque se importasse, eu não saberia para o processo do desenvolvimento. O que importa é que eu estou sentindo a energia mais maravilhosa do mundo. Que o amor me escolheu. E aquilo que eu falei para vocês, quando o amor ele te escolhe, você tem que também fazer uma escolha. Se você vai viver esse amor na totalidade dele ou se você vai direcionar essa energia para o medo. Porque quando eu digo nossa, está muito forte, eu não posso amar, eu não posso revelar, eu tenho que escolher, eu entro nos jogos, eu escolho não viver esse amor. E a natureza do amor é amar. Então ele vai buscar, na verdade, a energia do amor. Nessa hora você perde o amor. A possibilidade de viver ele. Nessa hora você já começa a desqualificar. e é nesse momento que a gente já desqualifica para o nosso relacionamento para a vida inteira. Quando a gente começa a fazer o jogo. A gente tem que ter coragem de ser vulnerável. Tem que ter maturidade e força e confiar no amor não ser o nosso jeito. Eu não sei se você tem condições de entender, mas eu estou apaixonada por você. E está saindo maravilhoso. Eu vou fazer as experiências para eu ficar linda. Eu vou fazer essa experiência para eu ficar linda. Se você vai, se a gente vai ter troca nesse nível de consciência, eu não sei. Porque depende de você ter uma capacidade para amar que eu estou tendo. Que eu estou tendo. E se você não tiver, eu sinto muito, mas eu vou ter que dar lugar para esse amor para fazer muitas transformações incríveis na minha vida. Então, eu vou ficar mais bonita, eu vou ficar mais expandida. Eu vou usar isso de uma forma boa. Eu não vou fazer com que isso seja uma coisa ruim. Porque eu estou com a melhor energia possível em mim. Então, eu vou direcionar, vou fazer muitas coisas. Eu passo em uns orfanatos e abraçar um monte de crianças. Eu estou com muito amor, gente. Dá vazão para o amor. Por que você quer direcionar para uma pessoa? Eu estou lá, apaixonada. O amor explodiu em mim nesse momento. Você tem que dar vazão. Você tem que encontrar os amigos, abraçar, chorar, beijar o pai, a mãe, o tio, o avô. Você tem que falar de amor, você tem que escrever sobre o amor, você tem que fazer tudo com essa energia. E você também tem que fazer a caridade, se colocar a serviço, se inspirar, ter criações, pintar, tantas coisas você pode fazer e você pega e quer direcionar toda essa energia para uma pessoa. Noemi, se a gente não pode contar com o amor, por que você fica tanto tempo com a atenção? Sim. Por que ficar 20 anos com a pessoa só? Você não pode contar com o amor? Com o amor do outro, né? Nesse sentido que você falou de não esperar que ele te retribua a tudo a que você lhe oferece. Até porque só na sua pergunta eu já entendi que você não é capaz de amar. É, você está ainda esperando do sujeito. Não, não tem que esperar. Você tem que se alimentar dessa consciência. na verdade o amor ele é seu no lado do outro. O amor chegou para você. Você teve a capacidade de se refinar a ponto de conseguir ter essa consciência e de ter essa experiência na sua vida. Por que que o amor ele se dá muito forte na adolescência? Porque é um momento que a gente não está nem aí para o medo, cara. A gente simplesmente é inconsequente. e sim todo o nosso funcionamento cerebral está projetado para que a gente tenha essa experiência porque a gente não lida o medo. Então a gente está aberto para viver essa experiência na adolescência. Agora você tem que entender que a experiência é sua. O outro ele vai te mostrar todos os seus bloqueios de amar. O que está te impedindo de amar? Suas cristalizações? é isso que o outro está fazendo. Quando eu tenho um conflito uma dificuldade de relacionamento isso está sinalizando a minha cristalização com o amor a minha dificuldade de amar. Seja medo de sofrer seja porque eu quero reconhecimento quero retorno tenho controle mas isso não é do outro isso é seu e é isso que são os relacionamentos. O outro é o espelho né? Ele é aquele se coloca ali tanto para ver as dificuldades dele de amar as pessoas em relações dele como para te possibilitar ver. Então o outro espelha aquilo que existe em você de limitação pelo amor. Então relacionado com os relacionamentos são difíceis porque as pessoas não estão sendo capazes de amar e aí a cada minuto alguma questão do outro te bloqueia pelo amor aí você fala ah esse cara não sei não se aí ou essa mulher não sei ela é muito chata ela fala demais com a mulher ela não podia só ir lá fazer sexo e a gente ficar de boa e por que não ela é tão bonita qual que você acha que é que eu te disse que eu fiquei 20 anos por que o que que eu fiz durante 20 anos eu aprendi a amar aprendi a amar dessa perspectiva de não ter que esperar nada em troca de saber que é tudo para você eu usei você comentou sempre pensando no seu desenvolvimento só pensando em mim só e todo mundo achando o cara a a a obrigada mas em questão das polaridades também no relacionamento você tem que ficar sempre buscando equilíbrio é eu tenho que entender que se eu tô numa polaridade eu vou fazer com que o outro fique na outra isso fica muito intenso então Então, a questão das polaridades é o entendimento do caminho do meio, que nada mais é do que discernimento. Quando eu estou na polaridade, eu estou sempre no julgamento. Porque eu estou numa polaridade, eu acho que é certo estar ali. Então, se é certo estar aqui, é errado o outro estar naquele outro lugar. Quando eu venho para o caminho do meio, eu estou no discernimento. Eu consigo entender que ele tem as suas limitações e eu as minhas. E que tudo bem, não tem nada errado com a experiência dele. Eu não quero cuidar o outro. Então, a experiência dual é muito para que a gente possa realmente compreender que o caminho é o caminho do meio da integração. Do não julgamento e do discernimento. Mas, em uma relação, acho que é delas, de amor e filho, ou parceiro, você não deixa de amar quando você se posiciona. Quando você também mostra a sua verdade. Se for a partir do discernimento e não dos condicionamentos sociais, né? Porque a gente impõe muita coisa por conta de condicionamentos sociais, aí você perde essa conexão com a verdade. É aquilo que eu expliquei para vocês. Se o cara se apaixonou por alguém, ou se ele se sentiu extremamente atraído, foi muito forte aquilo, como é que eu posso culpar ele? De não sentir isso por mim. Ou de, nesse momento, não sentir mais isso por mim. Ele não é obrigado, gente, a ficar mentindo a vida inteira. Acabou. Aquilo não está sendo experienciado por ele. Claro que é, porque a relação não acabou. E, por isso, existe a traição. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade enorme com o relacionamento. E tem que ser a partir da verdade. A gente tem que construir relações em verdade. Seja com pai, com mãe, com filho. E o que você vai dizer para o outro é o seguinte. Gente, eu sinto muito se a minha verdade te frustra. Mas, você tem que aprender a lidar com a sua frustração. Não é porque você se frustra que eu vou deixar de viver a minha verdade ou ser verdade. E o outro tem que aprender a ouvir ou não. Ele tem que aprender a viver em verdade. E isso é o que a gente pode se limitar. Então, assim, a gente é firme nesse sentido. De não se perder de você. De não se perder daquilo que você realmente acredita e sente. De não se perder desse amor. Agora, quando a gente entra nos condicionamentos sociais, você não pode me trair. Porque eu sou fiel. 20 anos fiel. Você é um filho da culpa. Você fugiu da sua verdade. Quando a gente começa a ter esse entendimento e começa a se sentir uma pessoa mais consciente. Principalmente nas relações onde a gente é uma pessoa muito impulsiva. E isso acaba prejudicando também a relação. E você começa a ser uma pessoa mais consciente. E, de certa forma, você acaba mudando essa questão que, para ti, antes era uma coisa muito natural. Tu reagir daquela forma, era muito natural. E você começa a se policiar, ser uma pessoa mais consciente. E isso é uma coisa que eu venho trabalhando muito. E, ao mesmo tempo, eu notei que, num princípio, parecia que eu não estava sendo verdadeira comigo. Eu me sentia que eu não estava sendo eu. E isso foi mais no início. Agora, parece que as coisas estão sendo mais naturais. E isso faz parte. É isso que eu queria saber. Isso faz parte. Se quando a gente começa a ficar mais consciente, a gente começa a ter essa sensação de que a gente não está sendo a gente. Que a gente está mudando. No primeiro momento, a mente quase que enlouquece, gente. Ela te põe em vários conflitos. E ela fala. Não, mas você tem que ver que tem que entender qual é o limite. Você vai deixar o camarada fazer tudo que ele quer? Então, mas isso será que não é uma fuga? Mas, meu, você é muito fraca. E, enquanto a gente está nesse conflito, o externo vem bombardeando e te cobrando um posicionamento dentro dos condicionamentos sociais. E ele diz assim, não, isso daí é autossabotagem. Ah, você não está tendo força para lidar e se posicionar da forma que você tem que se posicionar. Você tem que romper com essa relação. Você tem muito saindo de barato, meu. Isso daí não vai dar mais nada, não. O homem não é assim. Então, tudo vem validando o conflito interno. É isso que eu estou explicando. Quando você está firme e entendendo o que você está fazendo, todo externo vem também. Porque, no primeiro momento de decisão e de escolha, você ainda está no conflito. Porque você não exercitou. Você só vai sair do conflito depois de exercitar bastante e de você receber os resultados disso. E isso é o que acalenta o coração. Você fala, nossa, realmente era esse caminho. Porque é através da experiência que você tem as respostas. No primeiro momento, você não tem as respostas. O resultado vem da experiência. Então, é muito torturante. É muito desafiador. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que tem que ser feita a escolha de se permitir experienciar o amor. Porque o ganho é de quem experiencia. Você tem que entender que quando você bloqueia o amor para o outro, você não está bloqueando o amor para o outro. Você está bloqueando o amor para você. E logo você vai ficar doente. Logo você vai engordar. E logo você vai estar frustrado. E logo você vai estar sentindo várias sensações que não vão ser legais. Por quê? Porque você bloqueou o amor para você. É isso que eu estou explicando. Quem se beneficia de amar é quem ama. E você tem que ser muito corajoso. Muito corajoso. Porque a hora que o amor bate, e geralmente ele vai vir depois que você virar a chave e falar assim, escolha o amor. Aí você se abre para o amor. E aí ele vem mesmo. E a hora que ele bater, você tem que ter coragem. De não virar o curso do amor para o caminho do medo. Dos condicionamentos. Das cobranças. Do apego. Que são as ilusões da terceira dimensão. Você tem que ter muita coragem de ser vulnerável. Porque só ama quem está vulnerável. Quem está na vulnerabilidade. Aquele que está completamente aberto e vulnerável. Aquele que não se qualifica. Que é capaz de dizer, olha, estou apaixonada. Estou sentindo tudo isso aqui. Agora você faz o que você quiser com essa informação. Entendeu? E isso é muito difícil você se colocar vulnerável. E você só vai ter esse amor nessa qualidade máxima se você se colocar vulnerável. E a vulnerabilidade nada mais é do que a verdade. É a capacidade de expressar a verdade do que a gente está sentindo. Como a gente está sentindo sem nenhum jogo, nenhum controle. De querer ter algum ganho disso. Não, deixa eu ver como eu vou falar para ele o que eu estou sentindo. Então, eu faço toda uma volta para dizer o que eu estou sentindo. Por quê? Porque eu já estou pensando nos meus ganhos. Eu já tomo controle na manipulação. Eu já desqualifiquei aquela energia que era tão pura e tão maravilhosa. E aí você tem que perguntar que ganhos que eu estou tendo. Esses ganhos são reais? Qual é esse sistema de recompensa que eu criei? Que está me impedindo de ir lá abraçar o meu pai. O que eu estou querendo? Sendo dura. Eu quero que ele aprenda para quê? Eu quero que ele aprenda. Ah, porque ele não merece o meu amor. Quem é que está deixando de eu amar? Quem é que está sofrendo? Porque a gente nunca vai estar feliz quando a gente bloqueia o amor. Quando a gente não é capaz de ir lá dar um abraço no seu pai, na sua mãe. De verdade. Você nunca vai estar feliz. Você está num amor mesquinho, num amor pobre. Num amor pequeno. Não é amor. Não importa se ele não quiser ser meu abraço. Eu posso respeitar. Eu posso respeitar. Talvez até meu pai queira ficar sozinho. Ele queira a distância. E tudo bem. Mas isso não significa que eu não estou todo dia mandando amor para ele. Que eu, no momento, não posso ir lá e ir com toda a minha verdade. Porque não tem esse nível de bloqueio. Eu não estou querendo nada. Então, é muito importante a gente entender isso antes de receber uma iniciação, que é uma iniciação da energia, da compaixão. Porque a compaixão só vem depois que eu exercito o amor nesse nível. Por que a compaixão é a energia mais difícil da humanidade acessar? Porque, primeiro, ela tem que ter essa compreensão maior, nesse nível puro. Para depois aceitar a experiência do outro como ela é. Entender que não tem nada errado com a experiência do outro. E que ele também está evoluindo na experiência dele, assim como eu na minha. Isso não significa que ele não esteja na espiritualidade. Então, eu posso entender que o caminho dele está sendo duro e me compadecer. E dizer, nossa, eu não entendo em que lugar do caminho ele está. Mas eu compreendo também que a providência divina é esse abraço. E que ela está abraçando ele na experiência dele. E que dessa experiência ele vai tirar aquilo que é melhor. Que é a evolução, que é o que a gente está buscando. E eu permito que ele fique lá sem interferência nenhuma. Porque o meu, quando eu interfiro, é porque eu quero ganhar de não me sentir mal quando o outro está sofrendo. Porque eu não compreendi ainda o que significa a experiência. E eu tenho uma distorção em relação ao sofrimento. Porque sofrimento não existe uma criação da mente. Sofrimento não existe. Existe o conflito. E todo conflito, todo sofrimento poderia ser chamado de conflito. Existe o medo do conflito. Então, quando a pessoa está no conflito da experiência dela, ela está se debatendo, ela está sentindo muitas coisas. Ela também está refletindo, ela também está repensando, ela também está sendo movida, saindo da inércia. E você pode simplesmente cristalizar tudo isso e dizer, ai, ele está sofrendo. Ou você pode ter uma ampla visão e dizer, nossa, ele está no processo. Que vai levar ele para a evolução, assim como os meus processos vão me levar para a evolução. Quando eu entendo isso, eu respeito o processo do outro. Onde ele está. E isso faz com que eu desenvolva essa capacidade de sentir a compaixão. Não é porque uma criança, ela... Toda hora que eu estou fazendo live, entra milhares de mensagenzinhas de vocês. E fica... E aí, às vezes, dá uma travada. Então, é sempre bom fazer live com o celular dos outros. Só que o que é a compaixão? É você olhar que a pessoa está vivendo conflito, está no processo. E você disponibilizar todo o seu campo de consciência já aplicado, da sua experiência, através do amor. E oferecer isso para ela. E isso é o nível de consciência que se precisa ter. Isso é compaixão. Então, o budismo tibetano, eles têm um mantra só para compaixão. Que é o Manipé Merum. Então, esse mantra tem monges que estão há várias encarnações só mantrando o Manipé Merum. Para tentar entender, né, energeticamente, vibracionalmente, nesse nível de expansão, o que significa a compaixão. Então, eles mantram a vida inteira. O Manipé Merum, o Manipé Merum, o Manipé Merum, o Manipé Merum, o Manipé Merum. E também, na medida que eles vão atingindo o nível de consciência, eles mantram para favorecer esse grande campo de oração que significa o mantra. Para que as pessoas que estão com dificuldade de acessar a compaixão nas vidas delas, possam, através desse mantra, receber os benefícios. Então, tem várias etapas. Tem um momento que eu recebo e tem um momento que eu me coloco a serviço, que eu dou, né, que eu sirvo. Então, às vezes, a gente cai nos mantras para fortalecer aquele campo de consciência para o planeta. Às vezes, a gente simplesmente devolve tudo que a gente recebeu. E esse ciclo, ele é importante. Porque se você não é um canal, se você não se disponibiliza para o serviço, você está no apego de só querer receber. E aí, você está na distorção. A energia não está na mais alta qualificação. O serviço, ele é o que te dá a condição de entrar no nível mais elevado da consciência. Então, tudo aquilo que eu quero acessar em níveis elevados, eu preciso promover esse fluxo contínuo através do receber e do servir. E aí, como eu vou servir, tem várias formas. Eu posso só parar uma hora do meu dia em consciência e mantrar. Eu posso parar uma hora do meu dia e fazer uma oração mesmo em consciência de forma de domina. Ou eu posso ter uma prática física mesmo, se eu tiver condições para isso. Mais dúvida ou não? Não sei, que horas são? Estamos no horário do almoço? Hoje tem mais de meia. Hoje tem mais, meia horinha aí. Então, todo relacionamento, ele é uma possibilidade de exercício do amor. E cada vez que eu estou sofrendo dentro de um relacionamento, ou que um relacionamento apresenta um conflito, é ali que eu tenho uma sinalização da minha dificuldade a amar. Onde eu estou tendo dificuldade a amar emocionalmente. Onde eu cristalizei a minha capacidade de amar. Então, nesse momento que sinaliza, é a hora que eu posso parar a minha educação e refletir sobre essa minha dificuldade, essa minha cristalização do amor. E na sequência, eu preciso ter uma ação, que é a atitude amorosa. Que é, em verdade, buscar esse caminho do equilíbrio e esse respeito pela relação e pelo outro. Está muito difícil, gente? Não. Não? Está simples? Não. Não? Está claro. Está claro? Está. Então, está bom. Vocês identificam a dificuldade que vocês têm de amar? E aí, a dificuldade é por medo, geralmente. Qual é o medo? Medo de não ser correspondido. Medo de se abrir e permitir que o outro te magoe ou te faça sofrer. Só que o outro não te faz sofrer. O que te faz sofrer é você vibrar no medo. Se você assumisse todo esse potencial do amor, você não seria possível o outro te fazer sofrer. A dificuldade, ela pode ser também pelo medo de ser correspondente, Ana? É, porque você está no amor a pego. O que importa o que o camarada está sentindo? Você nunca vai saber, meu Deus do céu. Gente, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não se iludam. O que o outro pensa, o que ele sente, como ele ama, você nunca vai saber. Você quer que ele te dê igual? Graças a Deus que ele não dá. Porque quando você pensa assim, é uma merda que ele vai te devolver. Noemi, a gente fala um pouco dos relacionamentos, mas até você falou dessa questão de tentar trazer a sua verdade, se o outro não quiser vir, ok, deixe isso ir. Mas quando se faz com as nossas relações familiares, principalmente de sã, a gente vai para um lugar no qual a vida nos colocou em uma posição que não temos, talvez, como deixar ir. Porque, né, estamos ligados de uma maneira muito forte. Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso. Quando a gente está falando de um relacionamento homem e mulher, exige que os dois lados construam essa energia para que a gente possa alcançar aquilo que a gente chama de samadhi, que é esse nível de iluminação. Isso a gente alcança muito no ato dessa marra, união, que é no ato sexual. Então, a consequência desse amor, ela vai ser expandida para o seu relacionamento sexual. Porque é daí que você vai gerar filhos. E dependendo da forma como vocês dois estão vibrando, vocês vão gerar uma primeira célula totalmente compatível com essa vibração. Isso vai determinar muitas coisas. A relação homem e mulher, ela é muito diferente da relação familiar. Filho, filho e pai, filho e mãe. Vocês podem construir uma relação incrivelmente livre e maravilhosa e verdadeira, de cumplicidade entre um homem e uma mulher, num nível de consciência muito alto do planeta. E o ato sexual entre vocês pode ser uma grande expansão de consciência. algo inacreditável. Isso você não vai ter com pai e mãe. Pai e mãe, você tem que entender que isso é a continuação. E como continuação, eles entregaram tudo o que eles puderam. Eles fizeram os seus melhores. E agora cabe a você fazer melhor ainda. Continuarem isso. Então, são processos totalmente diferentes. Um, é um processo de construção, de criação, de dar vida. Porque entre um homem e uma mulher, o que acontece é uma concepção. E aí, quando eu falo homem e mulher, não é o casal hétero. Eu estou falando da condição do feminino e do masculino. Porque, muitas vezes, a mulher sustenta a energia masculina e o homem e a feminina. É o que mais está acontecendo. E mesmo que você seja duas mulheres, uma vai sustentar a energia feminina e a outra masculina. Se você for dois homens, isso também vai acontecer. Eu estou falando da integração dessas energias. Uma construção de consciência junto. Que é isso que se espera de um relacionamento entre o feminino e o masculino. É que vocês se integrem, se unem numa consciência maior, aonde, sozinho, trazendo só uma das polaridades da energia, você não vai poder. Por isso que existe o masculino e o feminino. E por isso que a gente não faz sozinho esse trabalho. Então, você dizer, ah, mas eu vou ficar sozinha no resto da vida. Cara, você vai, mas você não vai fazer. Você não vai chegar nesse nível de consciência de samadhi. Então, é necessário que tenha. Então, esse é um processo que está na integração do masculino e feminino. É diferente da relação de filho e mãe. De filho e pai. O ponto é que você tem que estar no seu lugar de filho. Filho tem que ser filho. Mãe tem que ser mãe. Pai tem que ser pai. E como filho, o que eu quero experienciar? Como filho? É isso que você tem que se perguntar. E ter a capacidade de dizer para o seu pai que como filho eu quero experienciar isso. E que como filho eu quero experienciar isso para a sua mãe. Então, essa é a verdade que você coloca na sua relação. E vai existir o conflito? Assim como existe o conflito entre um homem e uma mulher até que vocês enxerguem no samadhi. Vai existir o conflito. Mas vocês vão construir numa base de verdade. E não é porque ele te deu um não que você deixa de amar ele. Filho é assim. Você vê um não e não ama mais o pai. Não ama mais a mãe. Acho que a gente tem que sempre lembrar assim como uma mulher de ser agradecidos a esses que nos estimulam. O exercício do amor. É. Então, independente de ser pai, ser mãe aproveitar essa oportunidade porque finalizando é o amor. É a chance de você refinar a sua capacidade com o amor e trazer essa qualidade do amor na forma mais fina, sutil e pura. E o outro passa a ser um instrumento. Então, sempre que ele estima tão... Então, eu não estaria tendo a oportunidade de conseguir elevar. Então, o outro, ele é igual que podemos ser canal de amor. O outro que me estimula contrariamente, ele é principal canal de amor. Isso, exatamente. E ele não está por acaso na sua vida. Não. Isso é muito importante para a gente saber. Então, a gratidão pelas pessoas que estão na sua vida hoje. Me estimula. Noemi, até pegando o dano que você falou dessa questão de se colocar no lugar, né? Porque eu acho que é bem o processo que eu estou vivendo com a minha mãe quando eu citei, assim. Porque eu tive alguns conflitos com ela na última semana, justamente tentando me colocar nesse lugar de filha, né? Que, às vezes, para mim, era uma coisa que me pesava. Eu só estou... Ainda estou em processo de dissolver isso. E que, na verdade, esconde, talvez, até uma prepotência para o filho querer ajudar, né? Quando você sai do seu lugar, você quer ensinar a mãe, educar a mãe, né? Que não é isso o papel do filho. O filho não tem que fazer isso. É o pai e a mãe que fazem isso. O filho não tem que ensinar a carne de irmãs. O filho não tem que tomar o lugar do pai e da mãe. O filho tem que ser filho. E, para o resto da vida, você tem que ser filho. Entendeu? Às vezes, você quer ser filho e os demais te colocam em uma situação... Ninguém te coloca em nenhum lugar. Ninguém. A gente não coloca. É você estar se permitindo e se colocando. Esse é bem difícil. Então, o filho não tem que ensinar o pai. E não tem que ensinar a mãe. A única coisa que ele tem que ensinar o pai e a mãe que acaba acontecendo é o amor. É a consciência do amor. Porque isso é muito importante. Mas nada mais. Mas, quando você fala, ser filho, então, seria respeitar e aceitar sem questionar? Não querer mudar o seu pai e a sua mãe. Não querer que ele evolua, que ele aprenda. Porque o que acontece? O filho é que o meu pai é muito materialista. Aí, o que o filho faz? Traça uma vida de espiritualidade só para ensinar o pai que ele não deve ser materialista. E que eu estou certa da espiritualidade. A sua espiritualidade vai ser uma merda. Não vai dar certo. Nada que você trilhar no caminho da espiritualidade. Porque a motivação é você querer ensinar o seu pai. E isso é distorcido. Entendeu? Nesse caso, eu tenho que agradecer o pai. Se o pai fosse materialista, eu não estava sendo espiritualista. Então, mas a busca tem que ser genuína na sua alma. Não tem que ser para mostrar para ninguém. Não tem que ser para ensinar para ninguém. Entende? Então, muitas das distorções, na escolha da profissão, quantos filhos escolhem profissões que estão relacionadas a uma necessidade de ensinar o seu pai e a sua mãe? Por quê? Porque você inverteu os papéis. E aí você não consegue ser filho para aquele que recebe. Quantos filhos estão na espiritualidade porque tem pai materialista? E usa a espiritualidade para provar para o pai que vai conseguir ser feliz e que o pai está errado. E não consegue ser feliz. Porque já está distorcido. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que você tem que ficar no seu lugar. Seu lugar é um lugar de filho. Não de pai. Não de mãe. Você não tem que ensinar absolutamente nada para o seu pai e para a sua mãe. Você não tem que querer que eles melhorem absolutamente nada. Que prepotência. Que arrogância. Você não está nem se melhorando. Quem ensina o seu pai e sua mãe que vieram antes de vocês? Quando você estiver lá aos seus 70 anos, você vai entender o que estava acontecendo com ele. E você com 20 está querendo. Sabe? Muita prepotência. Muita arrogância. Então, a gente não tem que estar nesse papel. A gente tem que respeitar o lugar que o nosso pai e o nosso mãe está. Eles vieram antes, gente, da gente. E eles estão à frente. Eles já trilharam muito mais coisas do que a gente. E mesmo que eles tenham trilhado de forma que possa parecer para você que foi distorcida ou em sofrimento que eles não aprenderam nada, isso não é possível. Porque a vida não permite. A espiritualidade, ela se dá na própria vida. Então, eles estão vendo e percebendo muita coisa. É você que não está percebendo o que eles estão vivendo. Então, sai desse lugar. Porque esse lugar gera muito sofrimento. O que você precisa fazer? Ir lá, abraçar, dar um beijo. Fazer seu papel de filho. Amar o seu pai e a sua mãe. Honrar eles também pela vida. Ser grato todo dia, se você só está aqui. Porque você teve um pai e uma mãe. Senão, você não estaria aqui. E entender que eles deram o melhor deles. Fizeram o melhor deles. E agora, cabe a você continuar esse processo fazendo o seu melhor. Daqui pra frente. Porque esse é o processo da evolução da humanidade. E a gente é tão bloqueado com a capacidade do amor. Que o primeiro não que a gente recebe. A gente não consegue mais amar. Que eu também não sei receber não. E por não saber receber não. Eu também não sou verdadeira. Então, se minha amiga falar. Ai, eu vou fazer uma festa de aniversário. Queria muito que você viesse. Eu falo, não, mas eu não vou. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Isso não é possível. Porque ela vai achar um monte de coisa. Enfim. Só que se eu estou comprometida com a minha verdade. Eu vou dizer pra ela. Olha, se você não tem condições de viver uma relação. Onde eu te dou um não. E eu não posso receber de você um não. A gente não tem como se relacionar. Porque eu quero me relacionar em verdade. Essa é a minha escolha de vida. Então, a gente ensina muitas pessoas também. A partir da nossa escolha. Isso é posicionamento. Porque o nosso posicionamento, ele deve existir. Na medida que eu entendo o que eu quero viver na minha vida. E eu tenho que ter muita coragem pra isso. E eu tenho que dizer. Eu sinto muito pela sua frustração. Você vai ter que lidar com a sua frustração de não saber ouvir não. Mas eu estou te dando o meu melhor. A minha verdade. Então, as pessoas crescem. Oi? O quanto amar também não pode ser siluado? Porque talvez eu sei que eu vou causar no outro uma frustração. Pode ser que não seja a minha maior vontade. Mas se eu... Porque você está entendendo que frustração é ruim. A sua distorção está a entender que a frustração é ruim pro outro. E talvez o outro se frustrando hoje, ele entenda que ele tem que vibrar na verdade. A frustração vai ser necessário ver se você está em algum momento. Porque você vai se doar quanto? Vai continuar fazendo as coisas que você não gosta. Se colocando lá numa situação onde você se fere. Até que em um determinado momento você vai ter que dizer não pro outro. Isso é só uma questão de tempo. Hoje você não diz não. Isso fica uma coisa torturosa porque amanhã você não diz não. O ano seguinte você não diz não. E aí chega um momento que você não aguenta. E você vai dizer um não. E nessa hora vai ser pior. Porque não dá pra gente não viver a nossa verdade também. Isso vai fazer mal pra você. Agora você tem que estar comprometido com a sua verdade. Não considere egoísmo. Eu acho que é burrice eu deixar de viver tudo aquilo que eu quero viver na minha vida. Porque eu estou presa aos condicionamentos sociais. E eu adoecer. E eu ficar mal. E eu conter raiva. Porque eu não sou capaz de falar a verdade, gente. Porque eu não posso dizer pro outro que eu estou sentindo. Que ele vai sentir tal coisa. E aí até quando eu vou conseguir segurar isso? Então, pra mim é muito mais claro, limpo e honesto. Eu expressar a verdade. Agora a verdade é uma coisa que... Dentro dos condicionamentos sociais é muito difícil de você viver. Uma dúvida que eu tenho é essa parte de que o não é necessário. Eu já entendi. Mas não é também uma fuga, por exemplo, quando eu me nego a viver com uma pessoa que me incomoda extremamente. E que ela seria... Nada acontece por acaso. Ela está na minha vida pra me mostrar. Então, no momento que eu falo assim, chega. Essa eu quero... Não vou mais encontrar. Eu não vou estar... Não estou fugindo de uma coisa que eu teria que viver. Não, você não tem que nada. Quem te falou que você tem que viver? Você tem que viver o que está no seu coração. Ué, se eu não quero estar com ele hoje, eu não vou estar com ele hoje. É a base da verdade. E aí quando eu quero estar, eu estou em totalidade. Você não tem que nada. O ponto é que você está racionalizando muito tudo. Você tem que ser assim. Você tem que corresponder. Você não pode ser egoísta. É racionalizar. Aquilo que a gente está falando dentro desses conceitos que limitam a nossa experiência. Eu não tenho que nada. Eu tenho que ter coragem de falar pro cara. Meu, eu faço o que eu gosto. Você faz o que você gosta. E o que a gente gostar de fazer junto, a gente faz junto. Por que que eu tenho que fazer coisas que eu não gosto e você tem que fazer coisas que você não gosta? Aí ele diz assim, eu detesto ir lá no shopping. Ah, mas você não quer que eu está comigo. É, deixa o cara fazer o que ele gosta. Pessoas satisfeitas, felizes, elas agregam dentro de um ambiente familiar. Eu fazendo o que eu gosto, eu fazendo o que eu gosto, eu não sou satisfeito e feliz, eu não sou rabugento, eu não sou chato, eu não sou emprenqueiro, eu não tenho raiva de você. Porque o que que é a raiva? Quando eu sinto que o outro me impede de fazer alguma coisa ou de ser quem eu sou. Porque a raiva é uma sinalização de gente. Então, se eu me permito ser e viver as coisas que eu quero, e permito que o outro seja e vive as coisas que ele quer, Quando a gente estiver junto, a gente está vibrando super bem. Entendeu? Agora, essa ideia de que eu tenho que me sacrificar, pra quê? Eu não tenho que me sacrificar. Olha, isso eu não gosto de fazer. E como eu não gosto, eu não vou fazer. Porque a gente falou que você tem que fazer alguma coisa que você não gosta. Porque você tem que se sacrificar. Então, a gente fica dentro desses conceitos de sacrifício, de penitência. Não é assim. A liberdade é justamente a energia que está no amor, porque você vai pro caminho daquilo que... Ai, que maravilhoso. Então, eu assisto um filme, faço coisas maravilhosas. Eu vou pra uma aula, né? Incrível. E volto como? Volto muito bem. E aí, se eu for transar, vou transar porque eu tô me sentindo super bem. E quero estar com ele, quero compartilhar. Não por obrigação. A gente não faz nada por obrigação. Isso não vai te pôr num relacionamento feliz. Tudo bem, gente? Fica no horário do almoço, hein? Ou não? Tá. Tá, então tá. Vou me despedir desse pessoal lindo aí da live. Olha, eu não sei. Eu acho que eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar a live, mas eu não vou salvar. E eu acho que a gente perdeu a primeira live, né? Só as pessoas que entraram realmente é que tiveram acesso à live anterior. Gratidão infinita. Namastê. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esse momento que a gente compartilhou. Quem sabe amanhã a gente não compartilhe mais momentos ou hoje. Tá bom? Beijos de luz. Depois eu vou ler tudo que vocês escreveram aí. Quando eu tô dentro dos cursos ou retiros, é bem difícil conseguir ficar lendo. Gratidão. Namastê. Namastê.